Oi! Oi Jenny! Oi foitinha! Tudo bem com essa foitinha? Tudo? Tudo bem com essa foitinha? Não é? É assim! Assim! Ô gordão! Tá tomando sol aí? É! Dá um rolê de bike hoje, né? Vamos encaixar aqui, ó, o suportinho. Bora lá então! É! Vamos lá! É! Aí, mais um rolê de bike aí, no Domingão. Começando aqui no próximo Caxambu, né? Dia 17, domingo, 10 horas. Aqui é a distribuidora de vidros Torresan. Faz tempo que eu não pedalo. Estamos próximo aqui do supermercado Solvenhago. E vamos sentindo ao lixão. Uma manhã gostosa aqui em Persicaba. Tá fresco e tem sol. No local. Na coolar! Estou tendo agora. E, por isso, está lá embaixo. Um choque fazavia ela muitas vezes, descober pre hago outs. E por isso! Tebre made uma pousasinha. Vamos espera que nem se solasse. Por isso, dá rapididade da mor dela pessoal. Falou! Vamos falar agora. Vamos ter, até feedback. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uma pracinha. É o Paulo que comentou no vídeo sobre pracinha. Aqui tem uma. Aqui é bairro 1º de maio. Parte 1º de maio. Não sei como é essa pracinha à noite. Mas deve ser boa. Para vir com a família. Sentar ali de tarde, né? Fim de tarde. Ou à noite mesmo. Subi aqui. Fim de ali. Fim de ali. Fim de ali. Hã? Conhece aqui? Conhece? Esses lados aqui? Costuma andar por esses lados ou não? Você costuma pedalar por esses lados ou não? É um lugar que cresceu bastante, não tinha nada, era só mato É um lugar que cresceu bastante Passamos 05m Passamos com 30,000 Passamos com 40,000 Passamos com 40,000 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nossa, eu nem vi, eu vi só uma foto, só a capa da matéria 2 milhões, foi mais que a primeira vez Os caras falam que tu é pra trás do Lula, não consegue nem organizar um É, é tudo manipulado Ah, mesmo tendo o lixão ali, o pessoal joga em qualquer lugar, né, tá vendo, o pessoal joga em qualquer lugar Olha, sujeira, a turma não aprende, né, depois a turma quer, a turma reclama, né, a pessoa fala que não tem esse andamento básico, não tem isso, claro, a turma joga tudo na rua, sujeira Curta aí daqui até ali, no lugar próprio, pra jogar É, então, é, oi Acho que é, deve ser, sim Ó, que pedia, pesada, né, é? Pesadinha mesmo, ó É tudo assim, né? É, eu vi uma marcha leve aqui, que... É É, eu vi uma marcha Eu vi uma marcha E... Caramba Cansei mano, bonito né, só verde Vou dar uma pausa só pra não tomar uma água Já ferveu o radiador aqui É a vista aí ó Olha o carro aqui Levantou um pouco por aí É, tá devagar né Vamos Então acho que eu vi uma vez com meu tio Eu tava procurando lixão com ele Ele cortou aqui Nossa, eu sei onde sai Não é que eu saí ali Bem naquela Descidão ali Que vai pro Cecap Cecap não É o Dourado É, vai sair no meio de uma avenida ali Que vai pro Dourado É estranho né Você corta quase do centro E já sai aqui Lá do sul Lá do sul Lá do leste É Ah, tem bastante lugar assim Que faz uns cortes Legal né É É que a gente não conhece tanto Tem uma chaca Olha pro que lado de Glebas tá de fora É então, tem assim ó Nova Suíça Glebas Lá no que a gente tá com a chaca mesmo não tem É Bastante caminho assim Só que é cansativo É muita estrada de pedra sabe Não é que nem esse aqui que tá lisinho É Tem uns cascalhos mesmo hein É Você pode até escorregar É então tem que ser um É É Nossa Comigo já furou aqui Não aqui Mas ali no CKP ali ó Foi daqui até lá Furrando O meu foi lá no CKP O meu foi lá no CKP O meu foi lá no CKP Deu 7KM É É Um pouquinho mais Eu não sei cara Do quanto eu tava até em casa 7KM 7KM Furrando a bike Subida Subida Tá vendo Mas aí Eu vou de boa Eu nem reclamo É Faz parte meu Faz parte Fur Deve ter algum campo por aqui ó Se não for alguma chácara Ó Uma lagoa Eu estou nadando E aí 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 Tchau, tchau. Eu não lembro se é esquerda ou direita, mas eu acho que é esquerda, acho que é esquerda e depois direita, acho que é aqui, nossa, tem alguma rua para virar ali eu acho, eu acho que tem, ou tem não, acho que é lá mesmo. É, agora estamos na marcha leve, acho que ela é reta mesmo também. É, é alguma chácara que tem aí. Ah, vou descer um pouco, cansei, cansei. Caramba, não tem fôlego para nada. É peso, né cara, está perdendo. É, peso. Ah, sem perder uns 20kg. Tá vendo uma regata mesmo? Regatas. É gostoso. É a mais antiga, né, tem bom equipamento legal. É, eu digo rainha assim. É. É a mesma época. Deixa eu dar uma pausa aqui. Se eu enxergar aqui. É. 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 Se fosse um descidão assim ó. Aí eu não cansava. Pega um embalo né. Pega um embalo né. Água vem o som antigenjaw, né. Mas que vem nação, né? Comendamos. Danejar aqui sim. Danejar aqui sim. Danejar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A igrejinha ficou pra trás Acho que sim É aí ó A igrejinha Cal? 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 Ah, já é, chega chega, vamos para casa, agora se quiser continuar andando, se quiser continuar no rolê aí, eu já vou para casa, já desgastou, acho que sim, foi, nem sei viu, nem calculo pegou muita subida e descida, ali vai sair outro supermercado, supermercado ali, vamos lá acho que é outro delta parece é 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 o etanol 499, gasolina comum 6,59 é é é é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que sim. Vai ficar bom né? Vai duplicar ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.